Olá amigos criativos, eu sou a Bel do canal e blog DIY Tutorial e se você gosta de costura inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E hoje a gente traz mais uma peça para casa, esse espanador. Talvez você tenha um desse em casa. Depois que ele está sujo você tem que jogar fora. Isso não é bom nem para o seu bolso nem para o meio ambiente. Então nós vamos aprender a fazer um que você pode lavar depois. E se você não tem um arco dessa peça em casa não tem problema. Você pode substituir por um par de hachis ou outro material que você já tem em casa. Vamos fazer o molde. Eu vou começar com um retângulo de 12 por 18 e depois na parte inferior eu vou subir dois centímetros. Esse retângulo grande a gente corta três vezes ou se você quiser mais fofinho ainda mais e esse menor uma vez. Com o objeto redondo ou arredondo os dois lados da parte de cima e o molde já está pronto. Essa parte eu vou diminuir aqueles dois centímetros. Então eu pego essa parte menor e junto com uma das partes maiores. Eu vou fazer uma costura em U com 12 centímetros de altura e 4 centímetros e meio de largura. Esse desenho eu faço nessa camada de cima que é menor. Então essa costura em U eu vou fazer nas duas primeiras camadas. Depois eu junto as quatro camadas e passo só essa costura central. Eu prendo com alfinetes ou posso marcar com giz ou uma caneta que apaga. Eu começo e termino todas as costuras com o retrocesso. E quando chegar aqui no canto eu deixo a agulha abaixada e vejo se ela vai continuar o caminho bem onde eu marquei. Se não eu volto, dou mais um pontinho até que ela passe bem reto onde eu marquei com os alfinetes antes. Agora vamos juntar as duas últimas camadas. Eu vou marcar com o alfinete bem no centro do começo dessa abertura e depois eu vou guiar o resto da costura com esse guia para costuras retes. Se você não tiver, pode marcar toda a linha onde você tem que costurar. E se alguma das camadas sai do lugar, é só você refilar. E para fazer as franjas, é só pegar as duas primeiras camadas e ir cortando em pedaços de um centímetro e meio. Nós vamos cortar o mais próximo que der da costura. E nos cantos, nós vamos marcar esse um centímetro e meio nesse lado próximo à costura, não na extremidade, para evitar que ela rasgue. Depois a gente corta as duas camadas de baixo. Então as franjas vão ficar maiores, porque a costura é mais para dentro. Prontinho! Agora é só você inserir a sua haste. Ou seus palitinhos orientais. E para ficar mais confortável para segurar, você pode usar o washi tape ou uma dessas feitas colando com fita dupla face. Se quiser reforçar mais ainda a costura, pode fazer uma costura paralela à outra. Eu achei que ficou mais bonito. E o seu espanador já vai estar prontinho para limpar toda a poeira do seu ateliê e da sua máquina de costura. Se gostou, não deixe de dar o seu joinha e de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Se você quiser outras ideias de peças para casa, é só clicar em um desses vídeos. Boas costuras e até quinta-feira! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!